E aí, gente, tudo bem? Mais um Take 3 aqui. Eu sou o Gabriel Esquilo. Dessa vez a gente vai falar sobre o conto da Princesa Kaguya do Estúdio Ghibli. E a gente está aqui com dois convidados, Alice e Rafael, mais conhecidos como Shrek. Pode se apresentar. Oi, meu nome é Alice, eu sou publicitária. Eu queria agradecer o convite da PUC Minas e do Esquilo, e é um prazer estar aqui com dois amigos. Olá, eu sou o Rafael, estou fazendo administração. Agradeço também a oportunidade de conhecer a PUC TV e as regiões. O Shrek gostou muito aqui de tudo em volta. Mas então, gente, antes da gente começar, a gente vai chamar uma produção da Faculdade de Comunicação e Artes. Agradeço também a gente vai chamar uma produção da Faculdade de Comunicação. Agradeço também a gente vai chamar uma produção da Faculdade de Comunicação e Artes. Então, a sinopse, você começa e você termina. Pode começar. A história do filme é a história de uma pequena criatura que foi encontrada numa floresta de bambu, por um cortador de bambu, e é baseada num conto do cortador de bambu. E ele encontra essa criatura e leva pra casa e no momento que ela... Cortou? Você. Ele pensa em criar ela como se fosse uma princesa, mas acaba que a mãe, eles acabam criando ela como filha, que futuramente tende a elevar pra neve de princesa, dormindo em mansão e tudo mais. O que... é, acaba gerando uma aventura interessante de experiências. Foi. Legal. Queria saber quais as impressões gerais, assim. Primeiro, sobre a animação. Eu achei incrível, assim, porque... É um dos filmes de animação mais humanos que eu já assisti. Não sei porquê, simplesmente é. Os traços, os momentos de emoção, quando eles estão felizes, quando eles estão tristes, com raiva. Tudo se altera ali pra criar uma percepção humana dos personagens. Eu também achei interessante o traço. Primeiro eu achei que fosse pintura, mas parece que é uma aquarela. E o jeito que ele trata a lenda cultura, costumes, emoções e desejos. Achei muito legal isso aí. Legal. Eu acho que é um filme muito delicado, assim, na maneira de como quem tá fazendo... Você vê que o movimento é todo bem observado pra depois executar. E não só na parte de como a gente vai animar isso, mas como a gente vai grafar isso, né? Porque é um filme que é todo feito com carvão. Então você tem essa parte humana, tanto no que tá sendo retratado, como você tá retratando. Começou a ser feito em 2006 e foi terminado só em 2013. É mesmo? E o diretor é o Isau Takahata, né? O que vocês acharam da cor, nas cores do filme? As cores eu achei bem interessante a relação com o rosa, né? E o estereótipo dessa feminilidade oriental, assim. Inclusive, eu não sei se é uma viagem, mas eu percebi que a menina dela chegar no castelo, ela não usa nenhuma peça rosa, mas aí o primeiro momento dela, ela fica com o hobby rosa, só que ainda meio transparente. E dessa cena em diante, todas as outras, ela tá com alguma peça rosa. Eu acho interessante as cores do início, que retrata mais um ambiente de campo, um ambiente artesanal. Então tem cores suaves de verde e marrom, e pra água também, pra retratar um ambiente, tipo assim, mais virgem, digamos assim. Até ela ir pra cidade e adicionar as cores das tradições e da classe social. Aí também tem um pouco a ver com o humor dela, que ela falou assim, do rosa, ela estando feliz, até ela passar por uma cor de nostalgia, que eu achei bem interessante também. Me chama muito a atenção a cor amarela, vocês notaram, não? Também. A cor amarela, eu sempre vejo ela relacionada com as pessoas que vão tentar matar a princesa Kaguya. A princesa Kaguya, né, ela começa uma criatura, que nem você falou, que surge dentro de um bambu, né? E ela tem toda uma vida no campo, ela vai crescendo rápido, como um bambu. Quem tem bambu sabe, né? Você planta um bambu e ele cresce rapidinho. A partir do momento em que começa a ser imposto pra ela, tipo, não tem esse estilo de vida que você gosta, a cor amarela tá sempre presente. Legal, isso até é a primeira vez que o pai dela vai pra cidade, ele vai de amarela e ele vira o cara de amarela. Exatamente. É como se a cor fosse preposição da vilania. Por exemplo, não sei nem se vilania... Tudo bem, a gente vê que a grande pessoa que destrói a Kaguya acaba sendo o pai dela, né? Mas ele ama ela, bem ou mal. Também não vejo o pai dela como um vilão. É, eu acho que o vilão é muito forte, eu acho que ele é o responsável por as coisas terem saído do jeito que saíram. É, e é muito característico também, até porque eles estão numa sociedade que é... A sociedade oriental é totalmente patriarcal. Então, cabe ao homem da casa tomar as decisões, ele simplesmente tem que agir dessa forma. Sim. Ele é meio indeciso em alguns momentos, a gente vê que a mãe, ela tem uma presença forte também. Só que as decisões econômicas, a palavra final, tudo fica por conta dele. Sim. Mas eu não vejo como uma crueldade, porque o que ele queria, na verdade, era que a filha dele fosse feliz, né? Ele achava que aquilo era felicidade. Sim. O que é muito comum, acho que todas as famílias têm um pouco disso. O pai quer uma felicidade para os filhos e às vezes simplesmente não é. É lógico. Felicidade é algo relativo. Ele não parou para perceber ou para perguntar se ela era feliz onde estava ou se ela preferia pegar a felicidade em outro lugar. Então, ele já foi do pressuposto que é uma princesa, tem que viver na nobreza. E saiu levando tudo para lá. Não teve esse empenho de pesquisa de mercado. Isso que você falou da felicidade é bem verdade. Além de ser uma coisa relativa, acho que é uma percepção comum que a felicidade é algo a ser alcançado, é um ponto, uma meta final. E a gente vê que no caso dela, acho que de todas as pessoas, não é bem assim, são momentos, né? São os pequenos momentos da vida dela que deixavam ela feliz. O pai dela também, a mãe dela. E não um caminho a ser percorrido para, enfim, chegar a almejar da felicidade. Sim, todos os pretendentes dela também têm a vestimenta com algum traço amarelo. Ah, isso não me parei. Tanto o imperador quanto os nobres lá. E é um amarelo meio pálido, não é um amarelo, é um amarelo mesmo. Sim, aquele príncipe era inteiramente amarelo. E ele causou uma repulsa nela que... Causou em mim também, uma cena que é super sutil, mas é um abuso ali, né? É bem bizarro. Essa cena você sente um calafrio horrível. Ele chega assim, dá um abraço por trás nela. Super invasivo. Muito. Essa cena é... Nossa, eu fico muito arrepiado vendo essa cena. E que nem você falou, é uma coisa muito sutil, é um abraço. Mas como essa coisa sutil pode ser violenta e horrível também, né? Demais. Da mesma forma como teve na celebração do nome dela lá, que deu a entender que aqueles caras iam chegar lá e iam fazer alguma coisa com ela, abusar ela realmente. Apesar de não ter ficado assim, tão explícito, né? Sim, sim. Mas se parar pra pensar, na época, os costumes, ela não teve contato com ninguém, hora nenhuma. No máximo as serventes, mas pouquíssimo contato físico. Acho que era costume da época de... O cara só tem relação com a mulher, de tocar, de abraço, de afeto, ou pai, mãe, ou marido, mulher. E o cara quebrou esse tempo, quebrou esse paradigma. Isso é o que chocou a gente e pelo visto a ela também. A gente tava vendo, era uma festa celebrando a chegada da maioridade dela, né? A maturidade. Sim, a maturidade dela. E era uma festa lá, a princípio, pra celebrar isso, só que tava todo mundo, né? Celebrando ali, todos os homens, cantando, bebendo, comendo, fazendo porcalhada. E ela tava... Isolada. Isolada. Numa grade. Acho que isso também vem, assim, pra deixar escancarado o simbolismo da figura feminina como um objeto, né? Ela não precisa nem existir. Exatamente. Eles não precisam nem ver ela pra desejar. Basta aquele boca a boca, o que os outros acham. O que os outros estão falando, né? Porque ela fez fama, né? Ah, fama assim, nem existir, precisamente. Exatamente. Ela mesmo fica indignada com esses costumes. Quando ela tinha felicidade, ela crescia rápido. A gente vê que a cada gesto de amor pra ela, de afeto, ela crescia, que nem um bambu. Um bambu, quando ele tem espaço pra crescer, quando ele é bem cuidado, bem tratado, ele cresce. A partir do momento que ela deixa de ser feliz, que ela é tirada do campo e é levada pra cidade... Estabiliza. Ela estabiliza e ela para de crescer. Ah, que legal. Eu não tinha percebido isso. Eu pensei que ela chegou naquela fase que ela não crescia mais. É verdade, eu nem tinha sacado essa, não. Mas isso dessa idade me fez lembrar também uma coisa que eu fiquei bem... do retorno dela, aliás, que eu fiquei bem intrigada, que foi o sonho que ela teve, né? E os sonhos que ela tem, que fica uma coisa que eu não sei se era verdade, que acontece, mas era um sonho. Tipo o momento que eles estão celebrando lá o aniversário dela, o aniversário não, o batismo dela. E aí ela sai correndo, quebra um negócio e sai correndo e depois quando ela acorda, ela tinha quebrado o negócio de fato. Mas a gente não sabe o que é sonho ali. É, ficou muito assim. Fica confuso. É legal ver que, diferente do que a gente está habituado aqui no Ocidente, que a gente é acostumado a ter tudo mastigadinho, aí isso vai acontecer em detrimento disso, que vai levar aí tal coisa a acontecer. O Oriente não tem tanta preocupação. Ele faz você se sentir acima de qualquer coisa. E a interpretação, ela fica muito aberta. Então, sei lá, se um personagem voa, que nem acontece, a gente tem alguma explicação disso? Na narrativa, não. É verdade. Isso é muito legal mesmo. São coisas que ficam na cabeça como uma dúvida e às vezes ela simplesmente não tem explicação nenhuma, né? Gente, antes da gente continuar, a gente vai levar essa discussão para o YouTube. Então, pode parar aqui e entrar lá no YouTube, procurar a gente, que a gente vai esmiuçar mais o filme. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado desde já. A gente vai continuar agora. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.